O Rila tentando desroiar, roiou na ligação, tá? Olha... Ligação asfaltada. Não, asfaltada ainda. Vai, vai. Isso não vai pro trilhar, vai, sabe por quê? Porque ele é dono da câmera e mexe no site lá ele, tá? Se você quer saber o porquê. Vai, seu roi, cai aí. Cai, Rila. Tenho certeza que eu não vou trocar. Cai, Rila. Como é que é o negócio? O tipo vem pra... Vem o Rila aí, gente. Vem o Rila. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai arroiar. Vai, vai, vai. Eu quero ver cair. Eu quero ver cair. Vai. Cai. Vou pegar você no pulo, bacalho. Ah, Zé Mané. Peraí, peraí, peraí. Eu vou cair não, Rila. Eu vou cair não. Comecei a filmar agora, você deu sorte. Vai lá. Eu só errei o ponto. Na segunda eu virei, eu subi. Não, eu não vou cair não, Rila. Acelera, meu filho. Vai morrer o ponto. Ó, ó, ó. Acelera. 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 Olha lá, fedou! Vou descatar da árvore aqui que menos perigoso É o terço Uuuuh! Uuuuh! Foi bonito! É o Roia! É o Roia! É o Roia! É o Roia! Não faz pressão psicológica no cara não, velho Me coloca no trilha vale Eu quero sair no trilha vale É proposital, né? Ô mãe, olha lá no trilha vale Você já tá lá, bô Pode ir que eu tô escorando aqui Você já tá lá, tu não quer nem falar Olha o saca arroia, olha Olha o cara de novo Olha o saca arroia Eu já tenho a vida própria Olha o saca arroia, hein? Olha o saca arroia, hein? Olha o saca arroia, hein? Olha o saca arroia Rapa! 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 Esse é o furão, Varadão Esse é o furão Raiadão! Essa foi de ninja Que que tá furando aí? É! O que aconteceu, Varadão? O que aconteceu? Tá filmando, tá filmando Vai agarrar, vai agarrar Vai agarrar, vai agarrar Vai agarrar Vai agarrar, vai agarrar Vai agarrar, vai agarrar Jornal da Jornal daạn